Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Chris, Chris Brau. Eu sou o Leandro Cáfes e está no ar mais um Créber Life, para os fãs do melhor. Então já sabe né, aperta o botão em gostei e vamos começar. Nação de Breezy, vamos! O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Cris Brown Cowboy Dress Dancing with Childe at Royal like button, and let's pass the video now nation team Breezy. Before and after, Cris Brown Cowboy Dress, a perfection, matched with Breezy. Cris Brown having fun with the kids, dancing, and to see Cris Brown with the kids, leave your answer in the comments. Super Cris Brown, he's a GOAT, yes. He's different, the GOAT, king of R&B, the best, Cris Brown. Cris Brown is legendary, the best performance, the GOAT. B Mania, bringing information, and the best content about Cris Brown 24 hours a day to team Breezy. Team Breezy always, the best fans in the world, loyalty always, long live. Faça a estreia do novo áudio do Cris Brown, o 11 e 11, vamo Team Breezy, vamo! Assista outros vídeos para ajudar o crescimento do canal, vamo na ação Team Breezy. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda da vida do Cris Brown. Os melhores conteúdos sobre o lenda do Cris Brown é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Breezy. Muitas vezes será só você e Deus. Acredite, Ele é o suficiente. Amém. Muitas vezes até o próximo vídeo. E aí E aí